Olá estudantes da primeira série. Neste vídeo vamos falar sobre fertilidade e uso dos solos. Para isso é importante a gente definir que o solo ele contém matéria orgânica, que a sua função é, além de sustentar plantas, também tem a função de abrigar uma série de seres vivos. Então a função do solo também é de abrigar seres vivos, como minhocas e outros tantos animais que habitam no solo. Ele é resultante do processo de intemperismo, ou seja, da decomposição das rochas e também da decomposição de material orgânico. E quando a gente fala no solo, a gente também vai perceber que ele trata-se de um recurso renovável e que sua má utilização e a não conservação dos solos faz com que estes não se tornem passíveis de serem utilizados. Então é fundamental que tenhamos um uso e um manejo adequado dos solos para garantir a sua utilização por muito mais tempo. E é por isso que ele é um elemento renovável. A gente vai perceber que a degradação do solo, ela ocorre principalmente pelas ações humanas. E a exemplo das imagens que você consegue visualizar na sua tela, do lado direito da tela, você vai observar uma imagem de uma área que foi desmatada. Então a retirada da cobertura vegetal tornou toda aquela área ali bastante suscetível à ação do tempo, a ação da chuva, aonde os nutrientes acabam sendo levados embora, tornando este solo bastante pobre. Já a imagem que você vai visualizar do lado esquerdo da sua tela mostra uma área de um lixão. Essa área desse lixão, ela é bastante nociva pois os elementos resultantes da decomposição desse lixo vão infiltrar no solo comprometendo não só o solo, mas também os reservatórios de água existentes no subterrâneo. Quando a gente fala em degradação do solo, existem várias formas de degradação do solo. Uma delas é o processo de desertificação, que ocorre em áreas de clima semiárido, clima árido e clima subúmido, que consiste em perda dos nutrientes desse solo. Essa perda dos nutrientes se dá em função do mau uso do solo associado às condições climáticas existentes naquela localidade. Uma outra forma de degradação do solo é a arenização, que diferente da desertificação, ocorre em áreas de clima com um teor de umidade muito maior, ou seja, uma presença muito maior de chuvas. E essas chuvas, essa ação da água acaba levando esses nutrientes embora, tornando este solo bastante arenoso, a exemplo do que pode ser observado nesta imagem, que mostra pra você bancos de areia que se formaram em função da ação da água, levando os nutrientes embora e deixando apenas a areia. Então a areia acabou ficando ali e comprometendo a vida desse solo. A erosão é uma outra forma de degradação do solo que está associada à ação humana, à pecuária e também à retirada da cobertura vegetal, pois as raízes das plantas também auxiliam na sustentação do solo. E quando o solo não dispõe de uma grande quantidade de cobertura vegetal, a ação das chuvas, ou a exemplo do que pode ser visto na imagem, a ação da pecuária vai comprometer diretamente a sustentação dos elementos nesse solo. Nós também vamos ter a salinização como sendo um dos pontos bastante complicados em relação ao manejo do solo, pois quando a gente tem um solo rico em sais minerais, este solo não é capaz de sustentar a vida, pois as plantas elas necessitam de outros nutrientes e quando o solo apresenta um teor de salinidade bastante elevado, as plantas não vão conseguir se desenvolver nestas áreas. E ainda a partir dessas características é fundamental que a gente perceba que o uso e o manejo adequado do solo são fundamentais para a sustentabilidade desse solo. Olhando aqui na tela você percebe que algumas práticas de uso sustentável são a utilização de fertilizantes orgânicos ou de elementos que tenham suas fórmulas menos agressivas, ou ainda análise química do solo, rotação de cultura, plantio direto e sempre a presença de um engenheiro agrônomo. Neste vídeo nós falamos sobre uso e fertilidade do solo. Espero que vocês tenham gostado e até breve!